Parece que estamos sendo cercados aqui por um Tiranossauro Rex sinistro. Ele está em volta aqui enquanto a nossa galera de Anquilosauro está nos protegendo. Opa, o Terri ali atrás dando tapa já! Eita, nós estamos dando tapa já! Começou a dar tapa no Rex. Tem até um Terrizinossauro machucado aqui. E opa, o Terri já parou de atacar. E tem uma carcaça da Espinossauro. Eu nem tinha visto aquela carcaça, sério. Da onde surgiu aquela carcaça? Que esquisito. Eu estou aqui deitado porque eu estou com a perna quebrada. Sim, estou aqui ó, machucado. Na verdade eu não estou machucado, é só com a perna quebrada mesmo. Mas quem está machucado aqui é o Trike e o Teresina, coitados. Enfim, estamos com a nossa manada. A gente já recém chegou aqui, no caso na montanha dos Trikes. Tem alguns Uta Raptores ali embaixo tomando água. Está os Anquilosauros aqui ameaçando, vou ameaçar também. Mas o cara ali não vai ser um perigo. Agora que ele está com uma carcaça de Espinossauro. Mas mesmo assim, isso não significa que a gente não tem que ficar de olho nele. A gente tem que ficar de olho nele. Enfim, vou ficar deitado aqui recuperando. Calma aí cara, fica tranquilo. Tem alguns Drills aqui também, tem alguns ninhos ali embaixo. Que eu acredito que os Uta Raptors devem ter destruído. Porque tinha mais... Olha o Uta atrás do Drill ali ó. Cara, correram atrás do Drill. Quase que pegaram o Drill, velho. Ele está correndo ali ainda. É que tem a toca dos Drills que está bem perto do ninho, que dá para ver. Então, os Uta meio que estão zoando ali. Olha, chegou mais Drill agora. Está descendo um monte de Drill agora para botar para correr o Zuta. Corajoso. Eu já consegui me recuperar da perna aqui. Estou descendo agora para junto aos outros Anquilosauros. Vocês podem ver que a gente só tem aqui um macho, o resto tudo é fêmea. E o Tiranossauro Rex agora está se deliciando ali com a carcaça do Espino. Vamos deixar ele de boa. Descendo aqui tranquilo. E olha, só na verdade tem bem mais do que uma toca de Drill. Tem três tocas de Drill. E também tem uns três ou quatro ninhos. Incluindo os do Drill que estão ali juntos. E, rapaz, os Uta Raptors aqui estão se comunicando. Acho que estão chamando a atenção de outros Uta Raptors. Sai daqui. Vou ameaçar. Dar rabada já. Botei eles para bem longe. Botei para correr. Isso aí. Está nervosa aqui a fêmea. Vou ameaçar. Vou ameaçar. Mas agora, pelo que parece, a paz reinou aqui. E o Tiranossauro Rex acabou de ameaçar os Uta. Coitado, os Uta não tem vez. Tem vez aqui no nosso território. Até vou botar um ninho aqui. Você vem aqui. Vamos lá. Botei um ninho aqui. Suaveira agora. Botei por botar. Porque nem precisava. Já tinha um monte de ninho aqui em volta. Vou tomar uma aguinha agora. Se deliciar e já era. Tem um Aquilossauro lá em cima indo comer. Daqui a pouquinho eu vou ter que ir também. Mas por enquanto está de boa. Então vou dar uma olhada aqui. Ó. 81 e 73. Tá. Tá ok. Vamos voltar aqui para o nosso ninho agora. Que isso, velho. Tem um Drianossauro nervoso aqui. Ele está destruindo a toca do outro. Briga de vizinho. Caraca, olha ali, ó. Desgraça! Vamos levantar aqui. Até o outro saiu de lá agora. Que isso. Tá acontecendo loucura aqui, ó. Ó a briga, ó a briga. Vou ameaçar. O outro entrou lá para dentro da toca. E esse aqui está mordendo. Eu estou ouvindo um monte de grito de drill. Mas é que eles estão embaixo da terra aqui. Eu estou ouvindo eles, ó. Estou correndo para cá. Estou tudo aqui dentro. Caraca, estou se mordendo lá. Não é possível. Olha a gritaria que está lá dentro. Está rolando o Battle Royale lá. Todo mundo se reuniu aqui. Briga! 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 Olha isso. Caraca, estou se mordendo mesmo. Não é possível. Eu acho que estou se mordendo. Caraca, galera. Sério, loucura. Ih, começou a chover. Ainda bem que a gente sabe onde é que é aqui para se alimentar. Então, está tranquilo. Não precisamos nos preocupar. O cara deu uma rabada e quase me acertou. Cuidado aí, fêmea. E quem disse que isso é problema meu? Acabou de chegar três espinossauros. Vamos ver se o tiranossauro rex vai vazar dali agora. O tiranossauro rex começou a comer já a carcaça para ir embora. Todo mundo foi lá para cima. Vamos subir. Olha só os espinossauros aqui. E olha o rex dando meia volta. Eita! Todo mundo saiu correndo. Iopa! Iopa! O que está acontecendo agora? Vai rolar batalha? Vai rolar batalha? Caraca, todo mundo ficou desesperado. Grito para todo mundo. Olha só aqui. Sai para lá, bicho. Vai para lá. Chegou a fêmea passando correndo. Tirar a espinossauros. Ih, eles não querem nem saber. Estão indo para cima. Nossa, vamos pegar o... Cara, o Tresina já está lá longe. Sofre, se tem poder! E eu caí aqui do morrinho com a quebre a perna. Olha esse espinossauro. Está machucado. Esse espininho aqui está machucado. Vamos ameaçar ele. Me aproximando aqui também. Ih, vamos pegar. Estou indo para cima do Tresina. Não, o Tresina... Que jeito que vamos pegar o Tresina? Nunca. Nunca. Olha, vamos ameaçar aqui. Olha a rabada. Olha a rabada. Olha a rabada. Olha a rabada. Olha, mandou um grunhido. E aí, qual é que é? Se chegar perto é rabada na cara. Eu que estou perto, na verdade. Mas é que eu só lia de frente aqui de defesa contra estes predadores gigantes. Então, guerreiro. Será que vou atacar? Esse aqui está machucadão já. Oh, 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 oh. Oh, cuidado. Cuidado. Olha, está olhando para mim. Olha o cara quanto foi para cima. Iapá, a galera não tá gostando O outro Triceratops aqui já foi pra cima também O Spino tá indo pra lá, tão cercando a gente Ah, tô ameaçando o Rex agora Ó, botaram pra correr o Rex E agora, vou atacar quem? Decidem-se, vai ser a manada ou o tiranossauro Rex ali? Porque tô ameaçando o Rex O outro tá aqui colado com o quilossauro macho Já tô indo pra cima Eita, eita Ó aqui, ó Ih, vamos pra cima do Rex Ó, o Rex já mandou socorro Mandou socorro e foi embora Ah, vai embora, medrozão Isso aí, capaz, galera Três espinossauros, né Não é pra qualquer um também Então acho que ele não vai atacar mais ninguém Não deve tá com fome Ele ali comeu, comeu bastante E agora os Spino tão ali na carcaça Ei, beleza Ei, maravilha Então galera, já amanheceu aqui E tivemos alguns problemas Enquanto eu estava hibernando no sono Parece que alguns filhotinhos nossos Infelizmente foram capturados aqui por Uta Raptores Eu acho Não sei, não tenho certeza E também tem até outros aqui, ó Tipo Drill Também Tem um Drill caído aqui Alguns até se mudaram Vocês podem ver que não tem mais aquela galerinha de toca Só tem uma aqui agora Vou ameaçar que ele Uta Porque ele tá com o filhotinho ali Não só porque ele tá com o filhotinho Mas porque tem um bando de Uta Raptores Espalhados por aqui Felizmente a gente tem alguns filhotes remanescentes aqui Ainda vivos Vamos protegê-los então A todo custo Também tem aqui alguns Vaiassauros Aquele imenso grupo de Anquilosauros Que tinha por aqui Alguns migraram Outros foram lá pra cima Outro local, né? No caso Mas Ficaram alguns remanescentes por aqui Eu até tô pensando em migrar também De repente Fica aí Tem um filhotinho aqui de Uta se aproximando Opa Tem um filhotinho de Uta se aproximando Eu vou ameaçar Qual é que é? Aqui ameaçando Todo mundo ficou alvorissado Se bem que ele só quer as carcassinhas aqui, né? Vamos deixar ele comer Aí pode comer Mas vou ficar de olho Se ele ataca Se ele ousar Atacar algum filhote Já era Aí tô ameaçando O cara ali perto do filhotinho Demai Até o filhotinho Demai ali, ó Mostrando sua soberania perante a Uta Oh, 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 qual é que é? Qual é que é? Olha aí, ó Ele nem tá saindo daqui, vou dar uma rabada nele Oh, cara, véi Homem, acerca ele, isso Cercando o cara aqui Não vai sair agora pra nenhum lugar, tu vai ficar aí agora, pra sempre Por favor, moço E olha lá, parece que a mãe Uta nem se importa também Eu nem sei se é filho daquele Uta lá Ih, quase, caraca, quase acertaram a rabada Oh, ei, pegou perto Ih, vai tomar, oh, vai tomar Vai acertar, eu acho Caraca Deu uma rabada ali, mas não pegou Oh, vou dar mais uma ameaçada também Tem um filhotinho ali Oh, ei, o Ankylosar tá louco pra acertar a rabada no Uta Sério Vamos ver, tá, tem um Uta aqui em volta Tem mais alguns filhotinhos ali O outro tá correndo o filhotinho Já deu uma ameaçada Caraca, são ousados, hein Esses Uta Raptores Eu acho que eu vou debandar daqui Até porque o macho, o líder do nosso grupo Ele já saiu também, ele foi embora Abandonou Então vamos abandonar esse local, né Vou ir sozinho aqui Vou me despedir E vamos acelerar pra esse lado Correndo O Tiranossauro Rex É do nada Do nada, bro O Tiranossauro Rex Vamos correr pra cá Oh Dá uma curvinha aqui pelo Rexinho E aí, Rexinho De boa Vamos dar amizade pra ele Vamos correr aqui, oh Tá, tem uma fêmea vindo aqui Não sei se ele vai querer atacar a gente Ao mandar amizade Eu acho que ele vai querer atacar a gente Oh Ah, não, vai querer atacar Tá aí, passou o The Bot Agora a diversão vai começar Não Ih, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando Ó a rabada, ó a rabada Ó a rabada, ó a rabada Nossa, velho Ó a rabada, ó a rabada Ai, ai Caraca, me deu uma Nossa, eu já tô até lá 4 Chegou o Zanks aqui Ok, pelo menos eu dei várias rabadas já Eu vou ter que deitar Nossa, eu vou ter que deitar Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Se ele tomar um pisão já era Do Trike Chegou todo Ai, que bonito, galera Eu dizendo que ia embora ainda E agora chegou Até chegou um Pissitaco aqui pra me proteger Me sinto seguro agora Muito obrigado, Pissitaco De nada Ok, o Rex agora tá se afastando Mas o problema é que eu tomei várias mordidas Tô com 7,5 e 16 É complicado Ele tá vindo, ó Tá agachadão lá Tá agachadão Socorro Alguém me salva Por favor Alguém me salva aqui Como é que eu tô Tô muito mal Muito mal Mas pelo menos eu acho que as minhas rabadas Puderam fazer algum efeito no Tiranossauro Rex Vou ficar deitado aqui Torcendo pra sobreviver Cara, só preciso que o sangramento passe Aí eu me levanto e saio correndo Só isso Ih, ele caçou com uma coisa Ele tá se alimentando agora Socorro Caraca, chegou todo mundo, velho Olha isso Até os drills aqui pra proteger Nossa, me senti feliz Não, sério Me senti amado agora Se eu falecer Eu vou feliz Ai, que maldade, cara Isso não se faz Tiranossauro Rex Ainda tá em posição ali É, ele vai ter que Ele pode passar correndo Ó, tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Ó a barra Não Fui eliminado Mas o pessoal Tentou proteger Pelo menos É, olhando pelo lado Bom, eu servi agora De carcaça Pro Tiranossauro Rex E assim ele vai ficar Um tempão ali com a gente Até porque a carcaça Do anquilossauro demora Mesmo Ele vai ficar mó tempo ali Então os outros podem fugir Ou de repente até Aumentarem mais a família Pra lutar contra o Tiranossauro Rex Depois, não sei Mas bom A gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Divertido A gente começou Com o Tiranossauro Rex Cercando a gente Terminou com o Tiranossauro Rex Eliminando a gente Não sei se é o mesmo Acho que não Mas valeu É isso aí Muito obrigado Até mais E tchau A gente tentou Deu várias sabadas Mas fazer o que né É a vida Valeu E aí E aí E aí E aí E aí